O que a mãe do Gásnobre disse quando viu ele brincando com outros elementos? Vamos, tesouro, não reage com essa gentalha! Um supercondutor entra num bar e é expulso pelo dono. Ele vai embora sem oferecer resistência! São três os ingredientes para a invenção. Imaginação, excesso, perseverança além dos limites e um penteado maneiro! Não se preocupe, há muito se aprender de uma falha. Eu preferiria um confronto de perspicácia, mas vocês têm desvantagem. Não se preocupe, há muito se aprender de uma falha. Que estudante? É uma falha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.